Engi tem um problema, sou uma pessoa muito educada, mas as pessoas confundem e aproveitam de mim falando respostinhas e eu fico calada, engulo seco, mas depois sofro muito com isso. Se engole seco é passividade, tem que trocar pra assertividade, tá? Se você engole seco, ó gente, ser educada não é engolir, como é que a gente fala? Engolir sapo, não é engolir sapo. Ser educada é você ser educada na escolha das palavras, na forma que você fala, mas você tem que expressar a sua opinião. Se não, você não tá sendo educada, você tá sendo o que? Capacho. Pessoal, pisa, limpa o pé em cima de você, tá bom? Se você falou algo, a pessoa respondeu e você não gostou, olha bem o olho dela e fala assim, vamos supor que foi você, tá bom? Que falou alguma coisa e eu não gostei, eu falo assim, ué Su, não entendi esse comentário. Ou entendi e não gostei. E aí você deixa a pessoa responder, mas expresse a sua opinião, tá? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas você precisa entrar em ação. O único jeito, já disse isso antes, volto a repetir. O único jeito de você ter melhores resultados é mudando o seu comportamento, tá? Ah, hum, pensei positivo, as coisas na minha vida vão mudar. Não. Um pensamento gera uma emoção, a emoção interfere no seu comportamento. Mas não adianta você pensar positivo se você não mudar o seu comportamento, nada vai mudar, tá? Nada muda se eu não mudar. Nada muda se você 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 não mudar.